E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Porque nunca vai ter como trocar, cê tá ligado? Eu vou te amassar e eu não preciso abaixar meu calão Até porque cê vai ficar no chão, com certeza vocês sabem que é essa situação Te derrobo com sete palmas, com sete tiros na sua cara e sete na fundura do caixão Se tá entregar como é, eu vou te bater enquanto cê tem... Não vira refém, você pode ir até me matar nessa batalha e não esquece que eu voto mais forte, seu Mark Roy Tá bom, só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar, cê tá ligado? Eu vou matar e eu vou ter que incinerar com autoestima Ele meio falando que ele tá na minha mente, sem maldade toma cuidado que eu sou da rua A mente do Prado é o campo minado, pisa no canto errado que tu volta sem a sua De efeito, eu tô na pista, não desmereço a conquista Porque eu sou medalhista, o juoro tá no meu peito Devorou parceiro, mas cê tá ligado que você falou que cê superou bistacos maior do que esse Mas como seu suporte cê vem na cara da zona norte e fala que cê perdeu o interesse Vai perder pra mim porque cê foi arrogante e a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro plado, hoje o desinteressado perde pro interessante Vem geral, vem geral, vem geral Faz tempo que você tá despreparado Mas eu porque eu tô despreparado, com certeza eu faço autoestima É que eu não tô despreparado, eu sinto em frente e ainda não mandei melhor rima Só pra você entender, e agora cê tá ligado ao combate Então cê pode ficar bem tranquilo, aventa seu nível que vem o fatality Demorou? Eu também não mandei a minha melhor rima, mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima, porque tudo que eu tenho é a próxima Então agora eu vou mostrar pra você, porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu tenho é a próxima, tudo que os ulus não tem é passado Tudo que eu tinha passado, só que essa aqui é a parada Tudo que eu tinha passado, o meu progresso lhe dá na sua cara Só pra você entender, só que na verdade você tá ligado ao combate E toda vez eu piso na batada, faço grito e me diz não Cê falou que vai jogar progresso na minha cara Que eu faço rima na batida, cê joga eu esquivo Porque o progresso nos outros nunca vai agregar na minha vida Você sabe que você vai perder Se vai na batida, eu posso, derrubar e agora eu apareço Cê tá te batendo no passo a passo Cê falou que matar o prato era tarefa fácil Foi o erro de quem te contratou Porque agora cê tomou um burro aqui no prefácio Deram uma tarefa fácil, só que pra um mercenário que é burro Quando você vai morrer, sem maldade você já vai perder Sem maldade tá ligado que eu vou fazendo de R.A.P Cê alugou um AP, dentro da minha mente tá ligado que eu envolvido E a cobrança do aluguel é as três da aldeia que cê perde seguido Te ataca sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar que a rima é tectônica E acabam com a barata no pique da bomba atômica No pique da bomba atômica nada Barata fraca igual você morre na chinelada Mas depois não, vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo que suas rimas valem lata Mas se eu for barata fruta, eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário, cê fica tremendo Que eu sei, então não corre não Porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação E uma barata que nem essa, nada amedratadora Amedroncadora, eu sou a barata voadora Você não precisa, mas segue pra filar uma noite de boca Se eu for, se eu chego você corra Demorou parceiro, mas eu faço de R.A.P Pedindo o terceiro, não vai ter pra onde cê correr Se a barata voadora, só lamento Tomou uma voadora, sai voando daqui, cai em cada tempo Não, 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 não tem tempo de correr Não tem tempo de correr, por quebra Eu digo você e toda sua gangue Que você tá batendo de frente É o rei do sangue Mano hoje que vai jorrar sangue Vou acabar com o tingue só de gato louco Eu não vou 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 Eu rimo na R.A.P Então não pode mandar rima É só uma rima Eu tenho desistência aí, meu mano, essa é a cima Eu deixo o seu dizer Cê vai ficar frustrado Você vai assistir na vitória aí de baixo Essa é uma parada, vai se fuder Você não é a roupidante, você não vai lá derrubar Eu vou na moral, é você se fuder Só eu tô olhando daqui que você fica maior que eu Tá ligado, é pose de quebrada Vai ser pose de quebrada Isso é pose de quebrado, você é o arrombado Vai tomar no cú, mas só você que é fabelado Vai tomar no cú, vai pro fundo do poço Aí do sangue tá rindo e você pia o puto no bolso Olha coitado, quer que eu pague o seu Uber também, meu aliado Você tá ligado de você, né cria? Pula também, só que uns inventam, outros copiam Não, não, você foi o primeiro Sem maldade você é rima pro dinheiro Não pagou, quer não, você tá fudido Não valorizo quem paga de ver na cadeira Eu remunerro pro dinheiro, tá de brincadeira Você acha que é de gratidão, tá enchendo e mexendo a ver Você não vai morrer pro dinheiro, eu tenho dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar, então vai na missão Você enche geladeira, eu encho o coração Sabe por que que eu sinto fomento? Eu passo morre com fome, garanto que eu morso Você não vai morrer com fome, eu sei Johnny MC Se eu resistir, você vai continuar a ti Porque você sabe também que esse bagulho é assim Se eu tiver do tempo, quem nós sabe dividir? Bota um bote no cumprante Você pensa realmente que você é um adversário forte A verdade é não ir crua Todas as batalhas você tem Porque eu trabalho no cumprante Eu não posso gastar no cumprante Isso é algo, por isso que aprendi a tirar Mas não sei vontade, eu provo que minha rima é brava Mais de escada, a bota que é logo Quem vai limpar o resto, salve álbum Pode ser o álbum Bob Pode ser o álbum França, você é loco Não adianta quem ficar para limpar Mas lambança quem faz é nóis, é o hip hop Você não sabe, bota a vida, parceiro Não vim para arrumar nada mesmo Você acha que é o gangueiro Eu sou o pink bagunceiro Você manda de camarada A lambança já tá no hip hop de miliano Desde os MC que paga de agressão De mulher e os amigos passam plano Eu estou dando que eu vou te bater Eu sou como um padrão de veranda Você apoia a lambança Então eu sou o Benito, te limpei com flor e pesa Quem é gris de mina, toma já de quatro quina Enfim, não chega aí, manda verso Nós amassa, mano, é já de quatro rimas E não deixa para depois E ninguém responde isso, onde eu acho que tem em 94 E também não vou dizer que em analyzed Eu fiz dois, gente踊 Vai entender o'operaio Em 94, teve a Copa no Brasil Em 2022, a tr campus nacional de São Paulo O que é isso? O que é isso? Tudo bem, tudo bem, tudo bem É que fraco, você é fraco Eu não sei nem o que eu vou encaixar Mas eu tô vendo que você tá tendo no até me intimidar Sendo que eu vejo medo no seu olhar Eu posso fazer muito mais que rima Muito mais que improvisa Só por isso tem que o Zinha tá nessa Martina Ela sempre muda o clima Você é gordinho, eu sou gordona Tão bozão de gelatina Mas favor, não vem me forjar nesse papinho Que eu sou o hip-hop e eu mantenho no meu caminho Cê tá ligado? Que minha rima é bem ligeira Rima sério comigo, que aqui não tem brincadeira Eu não sei nem o que eu vou te explicar Finalidade no seu medo Vejo no olhar Vou te ensinar Ou parte da barra funda Que o mundo é grande E me gira em torno da sua bunda Que rima linda Você falou que aqui não é brincadeira Pois contra a Devilzinha a sua rima tá a puta Que puta hipocrisia desse MC Como não é brincadeira se eu sou levinha Essa montanha russa Faz favor, não é que essa brincadeirinha Vou batendo em você ou acabo com a Devilzinha Que rima linda O Prado fez instrumental A sua é linda mesmo Então tenta fazer uma igual Eu sou de copiar Por isso que até não chega para se expressar Fazer uma igual eu sou potente Olha o meu físico, olha o que eu faço Não é de prato e de fremente Já bom, mas tudo o que cê fala é do seu físico Eu não consegui ver você no seu eu lírico Ô amigona, nessa aqui você sai morto Entendi que nada a gente torna o seu corpo É lenda É uma dor de bagulha Os mãosfarem Os dois Sou capaz de tremo Os dois Ele mandou a mesma rima e é da vida É bem grito que puta hipocrisia Por isso a cultura é A cultura é Imagina A cultura é Não, não, não!